Olá pessoal, eu sou Márcia Pontes do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir e hoje eu vou propor uma reflexão para vocês. Será que vale a pena fazer aula para habilitados sem ter o carro próprio? Será que é negócio? A gente poderia mudar a pergunta. Será que vale a pena eu fazer carteira de motorista sem eu ter meu carro próprio? O que vai acontecer? Você vai fazer a carteira de motorista, vai passar, vai pegar a sua carteira e você não vai ter o carro para treinar. Como vocês sabem, autoescola não dá prática para ninguém. Seria até impossível, a prática vem com os treinos. O ideal é que a autoescola ensinasse a pessoa como aprender corretamente os fundamentos sem adestramento, sem decoreba, para que quando essa pessoa saísse da autoescola, ela soubesse pelo menos não deixar o carro morrer para fazer os treinos. E o que mais acontece é a gente ver que o aluno está errando, o instrutor passa por cima do erro, depois que esse cara se habilitar, ele corrige o erro dele. Aí você vai para a prova com o carro morrendo sem noção de espaço, contando voltinha em volante e decorando o carro todo com fitinha colorida para fazer uma baliza que na vida real nunca vai ter o mesmo tamanho, a mesma profundidade e por aí vai. Agora vou uma pergunta. Será que vale a pena? Márcia, eu não tenho carro próprio, mas eu quero aprender a dirigir. E você acha que vai aprender a dirigir em 10 aulas, 20 aulas, 30 aulas? Quantos merréis você tem aí para pagar de pacotinho de aula? Na minha opinião, e é só minha humilde opinião, não compensa. Porque, vamos lá, você não tem carro próprio, contrata aí 10 aulas de habilitados. Olha, não deu, está difícil, tem que treinar, 20 aulas para habilitados, tem que treinar mais, 30 aulas para habilitados. Espera aí, meu dinheiro acabou. Tudo aquilo que você pagou ficou de nada para nada porque você não tem carro para treinar, as pessoas não vão emprestar carro para você treinar. Você tem que ter uma regularidade nos treinos, pelo menos, pelo menos 20 minutos, 30 minutos por dia de treino focado, mesmo de verdade. E daí, beleza. Quando que vai comprar o carro? Não sabe. Márcia, mas na minha empresa, se eu, eu tenho carteira, se eu não dirigir, eu vou perder meu emprego. Faz 10 aulas para habilitados, 20 aulas para habilitados e vai treinar com o quê? Com o carro da empresa? Será que 10 aulas, 20 aulas é o suficiente para você sair numa grande cidade, numa grande capital e pegar engarrafamento e ladeira? Será que dá? Ou o seu salário, durante meses, vai ser para pagar aula de habilitado? Pessoal, na minha opinião e pela minha prática, o ideal seria que você já tivesse o seu próprio carro para que você fizesse as aulas de treinamento de habilitados para ir treinando no seu carro, para saber como treinar no seu carro e ter regularidade e disciplina nos seus treinos todo dia para ir melhorando. Isso é necessário, é fundamental. Você contratar pacote de aula e não tem carro, daqui a pouco você para a aula, porque não vai ter mais dinheiro para ficar pagando, 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 pagando. Não é matemática que a gente decora 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 pode ser 4 quando você está ali com o instrutor do lado. O instrutor saiu, esse 2 mais 2, minha gente, vai dar até sinal negativo. Entendem o que eu quero dizer? Outra coisa. Você fez aula para habilitado, eu preciso dirigir o carro da empresa. Cuidado, tem que ter prática, tem que treinar. Se você não treinar, chega ali na esquina, arrebenta o carro da empresa e além de gastar com as aulas de habilitado, vai gastar para tirar do seu salário para corrigir lá, para apagar lá o estrago do carro que você fez. O ideal é que você já tenha seu próprio carro para você poder treinar e que as suas aulas para habilitados sejam no seu próprio carro. Qual carro você vai dirigir? O do treinamento de habilitados, que tem comando duplo, ou é o seu carro? Você vai dirigir o carro da autoescola? Aliás, compensa fazer aula para habilitados em autoescola? Na minha opinião, não. Só vai valer a pena se a autoescola trabalhar com vocês exercício de pedais, no plano, na ladeira, se trabalhar com vocês noção de espaço, com caixa de papelão ou qualquer outro tipo de obstáculo. Só vai compensar se um instrutor não ficar utilizando pedal para vocês, senão vocês vão cair no velho estilinho da autoescola. Primeiro dia, enfia o aluno dentro do carro, o instrutor mexendo o pedal, o aluno vai pela cidade toda. Ai, que maravilha! Fiz 10 aulas, 20 aulas, estou show! O que é que todo o instrutor diz para vocês? Treina! Agora é treinar! Fez lá a habilitação, pegou a carteira, passou, o instrutor vem dar os parabéns e diz, agora é treinar! A aula de habilitados, terminou os pacotes aí, né? Tem muita gente tratada como mercadoria, pacote para embrulhar mercadoria, agora treina que vai dar tudo certo, aí você não tem carro para treinar, como que vai ficar? Alguém vai emprestar carro para uma pessoa recém-habilitada? Não vai! É mais fácil as pessoas empurrarem o recém-habilitado para o trânsito, para que ele se mate sozinho lá sem treino, do que incentivarem as pessoas a treinar, infelizmente é isso. Então, fica para você pensar, o que eu coloquei aqui de acordo com a minha prática foram algumas soluções. Eu sei que quando uma pessoa me liga para ter aula comigo, eu faço uma pequena investigação, pergunto para a pessoa, faço algumas perguntas. Você já tem o carro? Não! Então nem compensa, não quero o teu dinheiro. Guarda teu dinheiro para comprar teu carro ou guarda teu dinheiro para fazer aula para militado quando tiver teu carro. Não adianta. Eu vou fazer aula contigo, tu vai precisar treinar bastante. Se tu não treinar bastante, tu não vai conseguir. Pega seu dinheiro, guarda, economiza, compra um carro, quando tiver, liga para mim de novo que a gente faz aula. Porque senão eu só vou estar comendo dinheiro de aluno. Eu vou enganar esse aluno. Ele vai pensar que ele vai aprender a dirigir, que ele vai estar pronto para dirigir, com 10 aulas, com 20 aulas e ele não vai ter um carro. Talvez se ele tivesse o carro, ele poderia treinar mais. Mas como ele não tem, pagou aquela aula, cadê? Precisa de treino para aperfeiçoar os movimentos. Não tem treino, não tem carro. Logo esquece, tome e paga a aula de novo. Dinheirinho está curto, não é pessoal? É para vocês pensarem e, de acordo com a realidade de cada um, formarem o seu próprio juízo e tomarem a melhor decisão para o seu caso. Na minha opinião, não tem carro, não compra aula para militado. Espera ter seu próprio carro. Faça aula no seu próprio carro. Os carros, mesmo saindo da fábrica, mesmo ano, um carro que é irmão gêmeo do outro. O modo como o motorista dirige, vai desgastar as peças de um jeito, o ponto vai ser diferente, o ponto pode ser muito próximo, mas vai ser diferente, vai ter mudança. Tá? O modo de dirigir, o tanto que dirige, a quilometragem, uma série de fatores. Então, se você não tem seu carro, guarde seu dinheirinho, compre seu carro primeiro, faça aula no seu carro. Aula em que apliquem com vocês. treino para volante, treino para pedal no plano, treino para pedal na ladeira. Várias, diversas situações, todas trabalhem-se, todas as suas dificuldades. Aí sim, você vai ter uma boa base para você, habilitado, poder fazer o seu treino na rua calma, tranquila, aperfeiçoar. Dirigir é coisa séria. Pensa bem no que eu estou propondo de reflexão para vocês. Pensem bem do que eu estou propondo para vocês. Se essa é a sua situação, reflita, tome a melhor decisão. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.